Nós aceitámos o convite do Estúdio 3 porque foi um projeto que nos identificámos logo à partida. Era um projeto que era para mostrar a banda a tocar de uma forma crua e lá está, achámos que este tipo de programas precisam de ter algum apoio e obviamente aceitámos o convite de bom grado. Em relação aos vídeos, nós pensámos agora para promover o álbum, a Lâmia, pensámos pedir a vários realizadores diferentes fazerem diferentes vídeos com forma de divulgação não só deles mas também nossa porque achamos que o Lentes Arges funciona também, a parte visual tem que funcionar e por isso é que pedimos esses vídeos todos e o primeiro agora a sair é o Lentes Arges. E brevemente iremos ter os outros na partida, videoclipes de todas as músicas do álbum. Música 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 This time, I'll take the prize And I feel safe No tears, no goodbyes And I feel sorry No saints, no fathers' eyes And I feel fine And I feel fine Obrigado.